Eu acho que deu bastante tempo já, né, desde o último Q&A, então vamos lá, vamos fazer mais um. E aí gente, aqui é o Fernando Carvalho e este é o Easy USA e esse quadro, pra quem não sabe do que eu tô falando, é o Q&A, que é o Question and Answers, onde eu respondo perguntas que eu vejo que muita gente tem comentado. As perguntas, elas, eu vou ler aqui, mas não são assim exatamente como todo mundo perguntou. 20 pessoas perguntaram mais ou menos a mesma coisa, parecida, então eu pego e resumo numa pergunta só, que eu mesmo fiz aqui e acabo respondendo, tá? Você ainda volta para o Brasil? Claro que tem gente que fica falando, ah, tu é louco de pensar em voltar pro Brasil, eu falo isso pra muita gente também, mas tu nunca, nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte, então é uma incógnita. Se eu quero voltar pro Brasil? Não, assim, a princípio não, tá? A não ser que eu tenha realmente algum motivo especial. Aí entra o seguinte, volta e meia eu sinto, assim, uma saudade muito, muito grande do Brasil. E engraçado que eu sinto saudade de coisas que eu imaginava nunca sentir, assim, bobeiras, sabe? É até difícil descrever, são situações, são coisinhas pequenas, sabe? Por exemplo, ir comprar pão francês na padaria, pão de água, sabe? Esse tipo de coisa, assim, bobinha. Coisas que tu não tem aqui no outro país, mas é normal, se tu mudou pra outro país, tu tem que se habituar com a cultura diferente, como eu já falei antes, tu acaba nascendo de novo. Isso acaba sendo muito frustrante e cansativo, muitas vezes. Quando eu tô com muita, muita saudade, daí às vezes eu pego e paro pra pensar, assim, e penso, mas calma aí, o que que... deixa eu lembrar das coisas ruins que aconteciam, pelo menos pra balancear, sabe? Não assim que tu tem que ficar pensando o tempo inteiro nas coisas ruins, ah, pra colocar mais positividade na escolha que eu fiz, que você faz, assim, quando acaba fazendo uma coisa dessa. A coisa que mais, 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 assim, me diz, assim, não, tá certo, tu não quer voltar pro Brasil, é a segurança. Antes de eu sair do Brasil, eu tava bem paranoico, paranoico mesmo, assim, com segurança. Não por ter medo de assalto, essas coisas assim, não. Acho que ninguém sabe, eu nunca comentei muito no canal, assim, eu pratiquei Krav Maga, que é a defesa pessoal, há vários anos no Brasil, há cinco anos no Brasil praticamente. E, assim, a gente acaba trabalhando bastante o psicológico da gente, pra sempre tomar alguns certos cuidados. Então, tu acaba não tendo aquele medo eufórico, como muitas pessoas podem ter. A gente tem uma precaução diferente, tá? Mas, assim, por que que eu tô falando isso? Pra explicar o tipo de medo que eu tinha no Brasil um pouco antes de vir pra cá. Eu tinha medo de que me roubassem as coisas. No início do ano de 2016, a minha casa foi arrombada. E levaram o meu carro, eu fiz um vídeo até sobre isso. Levaram o meu carro com um monte de coisa dentro, soltaram o Fred na rua, porque ele tava sozinho, né, no quintal de casa. Soltaram ele na rua pra poder entrar na casa. Então, imagina, podiam ter matado ele, ou ele podia ter sido atropelado na rua, ou podia... Sabe-se lá o quê, né? Então, eu tava extremamente, extremamente traumatizado. Não com medo de risco meu, assim, sabe? Ai, tenho medo de que um ladrão venha aqui em casa quando eu tô aqui. Isso não. Mas, assim, o que eu mais tinha medo, realmente, era... Por exemplo, toda vez que eu saía de casa, eu escondia tudo que eu tinha de valor. Sabe, escondia em lugares bem escondidos, lugares, assim, que um ladrão nunca vai olhar. Então, eu escondia tudo. Escondia, se eu tivesse qualquer quantia de dinheiro, meu computador, imagina. Ter um MacBook no Brasil é, tipo, ter um carro embaixo do braço, né? Ou pelo valor. Então, eu escondia isso quando saía de casa. E dentre várias outras coisas, assim, sabe? Eu tava com uma paranoia, assim, porque quem me conhecia, assim, lá, próximo de mim, falava assim, Nossa, Fernando, tu tá paranoico mesmo, né? Daí eu falei, não é que eu tô paranoico, é que realmente as coisas acontecem aqui. E demora um tempo pra tu ir se desintoxicando disso. E eu chamo isso de intoxicação mesmo com violência que a gente tem no Brasil. E aqui, por exemplo, eu já tô há... acho que vai fazer agora seis meses. Logo, logo vai fazer seis meses que eu tô morando aqui nos Estados Unidos. E, gente, eu me desintoxiquei. Sabe, eu saio de casa, eu não tenho medo nenhum. Eu deixo o computador, eu deixo tudo. Os cachorros ficam tranquilos. Sabe, não tem uma grade na janela, só vidro. Não tem muro na frente de casa. Eu saio pra caminhar com o Fred e deixo a porta da garagem aberta, cheio de coisa na garagem, e saio pra caminhar. Então, eu acho que, assim, ó, isso não tem preço, sabe? Por mais que eu sinta saudade mesmo, isso realmente não tem preço. Ah, sobre isso. Existe uma coisa aqui nos Estados Unidos que, por exemplo, no Brasil, a gente não tem medo de muita coisa. Medo de fazer algo errado. Eu não tô falando de violência agora, tá? Eu tô falando de regras da sociedade. Aqui nos Estados Unidos, existe esse medo que paira no ar porque não existe, assim, muita impunidade como existe no Brasil. Aqui você tem medo de que seu cachorro fica solto na rua porque tu pode ser processado por qualquer coisa. Aqui é muito complicado. No Brasil, muita coisa que acontece, muita coisa que tu faz que às vezes possa ser errado, meio que é assim. Às vezes pode, quem sabe, dar um processo. A polícia, sei lá, pelo menos é a sensação que eu tenho, tá? Eu nunca tive muito problema no Brasil pra saber como é que é exatamente, então eu posso estar falando bobeira. Mas, assim, aqui, pelo que eu vejo, as pessoas tomando cuidado com certas coisas, eu penso assim, nossa, como eles são cuidadosos pra não fazer algo errado. Meio que dá até medo, assim, cara, me sinto meio que controlado demais, sabe? Isso é uma coisa, pode ser ruim, pode ser boa. É boa pra sociedade como um todo. É ruim pra você como um indivíduo. No Brasil, você se sente mais livre. Muita gente quer saber se os imigrantes são bem-vindos. Depende. É uma resposta que não dá pra dar, assim. Depende do lugar, depende do círculo que você está. Outra coisa, muita gente quer saber se, ah, eu não falando inglês, ou não falando inglês direito, o americano vai se comunicar comigo. De modo geral, não, tá? O americano, eles não se esforçam nem um pouquinho pra entender outra pessoa, uma pessoa que está falando em outra língua ou tentando falar na língua deles. E depende, assim, se tu estiver num círculo de amigos, eles até tentam. Mas se tu está num círculo de trabalho, esquece. Eles te mandam a merda, eles não querem saber se tu não sabe falar ou não. Não fala a minha língua, tu está aqui no meu país, não fala a minha língua, Danis. É diferente, por exemplo, no Brasil a gente é muito mais, assim, welcome com pessoas de fora, né? Tipo, americano vai pro Brasil, o brasileiro fala inglês e não o americano fala português. Aqui não, aqui quem vem de fora pros Estados Unidos tem que falar inglês, eles não falam a língua dos outros. É meio ignorância da parte deles, mas... Nunca sofri, muita gente não me identifica como latino, porque eu não tenho, assim, características físicas de latino, porque aqui todo mundo está acostumado com o latino ser parecido com o mexicano, tá? E o mexicano, ele tem aquelas características bem fortes, né? A pele é um pouco mais escura, é um tom chocolate, assim. Esse é o típico americano, tipo mexicano e com um cabelo bem preto. E às vezes até com o olho meio puxadinho. Esse é o mexicano. Então, quando eu falo, assim, que eu sou do Brasil, eles falam, ah, nossa, eu nunca diria que tu é do Brasil. Aí eu falo, é que realmente o brasileiro, ele é uma raça, assim, extremamente diversificada, que é dificilmente alguém fala assim, ah, você tem cara de brasileiro. Isso é meio que bem difícil de acontecer. Já aconteceu de falarem que achavam que eu era alemão. Não por ser loiro e tal, por causa do meu sotaque. Eles achavam que o meu sotaque era parecido com um alemão falando. Outra coisa que acontece, daí já dentro de um meio de círculo de amizade, é uma coisa que eu acho que acontece no Brasil também bastante, a ignorância com relação ao outro país. No Brasil, muita gente nunca veio para os Estados Unidos, só ouve falar dos Estados Unidos e acha que entende tudo dos Estados Unidos. E acaba só falando merda. E aqui é exatamente a mesma coisa. Brasil, ouvem falar alguma coisinha sobre o Brasil na TV, ou sobre alguém que falou. Tá num grupo de amigos, aí alguém pega e fala uma coisa, ou solta uma piadinha. Não uma piada, às vezes, negativa, mas pra gente, assim, nos nossos ouvidos, soa como negativo. Só que eu acabo entendendo um pouco porque eu sei que isso acontece. Às vezes eu pego e corrijo. E às vezes eu corrijo assim num tom, tipo, não tentando ser assim, ah, você falou merda. Não, só brincando mesmo, pego e corrijo e digo como é que realmente é. Tá, então isso acontece. Às vezes é meio chato, assim. Tu tá conversando, tá beleza, tudo mais. E às vezes tu tá contando alguma coisa sobre o Brasil e tal. Aí a pessoa solta, assim, às vezes uma informação muito tola, assim, sabe? As pessoas perguntam também se é fácil encontrar emprego. Ah, na tua cidade é fácil encontrar emprego. É outra resposta super difícil, gente. Assim, quando as pessoas me perguntam isso, eu fico pensando assim, se eu fazer a mesma pergunta pra você, na sua cidade, viu, fulano, aí na tua cidade tem bastante emprego? No que eu posso arranjar emprego aí? E ainda se você me responder sim, eu vou te perguntar, tá, mas assim, com base no quê que você me respondeu sim? Tipo, você viu um monte de gente, um monte de emprego, você viu um monte de anúncio de emprego? Tá, então, realmente, eu não sei. Eu acho que isso deve variar muito de cidade pra cidade. E eu acho que arrumar emprego nos Estados Unidos é exatamente igual arrumar emprego no Brasil. Tem que ir atrás, procurar, se você não é conhecido, você acaba tendo que aceitar um emprego mais simples, porque muito é a indicação, é que conta muito. Currículum, claro, mas assim, currículum com indicação é o que conta muito. Aí me pergunta, aí tá, mas e se eu não tenho status aí, se eu fui como turista e quero procurar emprego? Eu digo a mesma coisa no Brasil. Olha, eu quero procurar emprego aí, mas eu não tenho CPF, eu não sou brasileiro. Tu sabe quem é que pode me empregar? No Brasil até é mais comum isso, emprego informal. Aqui, eu sei que existe emprego na construção, algumas lanchonetes pequenas fazem isso, agora tu nunca vai conseguir trabalho numa McDonald's, numa lanchonete de nome, num Burger King, não sendo regularizado aqui, né? Ah, outra pergunta que eu vejo demais aqui, qual é a cidade que eu moro? Sobra neve, né? Assim, se fica espantado com a quantidade de gelo que vê na rua e tal, por que que não é limpo a prefeitura, ou por que que o governo não limpa melhor? Existem duas coisas. A limpeza da neve nunca se limpa até o asfalto. Aquele caminhão que passa raspando, ele passa com uma polegada acima do asfalto, então ele sempre deixa gelo no chão. Então, esquece ver asfalto quando tá nevando. Essa região aqui é uma região que não tá acostumado a ver essa quantidade de neve. Eles não tão preparados pra isso, eles não têm caminhão de sobra, eles não... Sabe, o pessoal que trabalha nessa área aqui na região, eles tão assim, batalhando, tão suando pra caramba pra tentar deixar as estradas numa condição razoável. Semana passada, vieram vários caminhões de Seattle pra cá pra ajudar, porque aqui não é comum ter isso. E lá em Seattle já é mais comum ter mais neve e tal. Eles dizem que são meio que cidades irmã, assim, né? Seattle e Portland. Portland é uma mini Seattle, então as duas cidades se ajudam bastante. Essa região aqui de Oregon, o que eu gosto muito daqui é que existem quatro estações bem divididas. Primavera, verão, outono e inverno. Tu consegue perceber que tu tá em cada estação dessa. Eu acho muito engraçado nos comentários, assim, é que tem pessoas que são muito imediatistas. A pessoa viu três vídeos que tá chovendo, ela pega e fala, nossa, aí não para de chover! Nossa, quanta neve que tem aí! Tu passa seis meses na neve! E a pessoa não tem a mínima noção do que tá acontecendo. Inverno aqui chove bastante, e no caso desse ano, tá nevando bastante. Logo vem a primavera, vai começar a ficar bonito, tudo verde pra caramba, o verde vai explodir, dias lindos e tal. Verão, calor... Não é um calor tão úmido como a gente tem no Brasil, então não é aquele tão insuportável. É bem quente aqui também, tá? De usar ar-condicionado direto, de suar na rua e tal, mas não aquele sufocante. Aí depois o outono, lindo, que muda bastante as árvores, ficam coloridas e tal, e depois volta pro inverno. Então esse ciclo, assim, todo ano funciona legal. A gente tá acostumado no Brasil, que é meio que só o ano inteiro, né? Já leva outra pergunta, que muita gente pergunta também, que é a respeito do frio, assim. Se eu sofro muito, nossa, deve ser muito difícil ficar aí na neve e tal. Não, não é. Explica o porquê. Eu lembro que no Brasil, com 15 graus em Florianópolis, eu morria de frio. Sabe? Ficava tremendo em casa com cobertor, dormia com três edredom, e nossa, casa gelada, colocava um aquecedor pra aquecer a casa e ficava ligado direto e... Aqui isso não acontece, porque as casas aqui são quentes, o comércio aqui é quente, todo lugar que tu entra tem aquecimento central. Quando eu cheguei aqui, eu não tava acostumado a usar jaqueta. Agora eu tô até de jaqueta porque eu tava lá fora, mas eu tô sentindo calor já aqui dentro de casa com essa jaqueta. E lá fora, com neve. Aqui tu tem que... Eu não tava acostumado a ficar colocando jaqueta pra ir pra fora, ou a gente às vezes ia em algum lugar e eu não levava uma jaqueta e daí morria de frio no caminho. Então, agora eu já tô pegando isso, sabe? Sabe quando a gente vê em filme que as pessoas pegam, chegam nos lugares e penduram a jaqueta e aí, ah, quando vai sair, coloca o casaco de novo e tal. Pra gente é meio estranho, mas isso aqui é extremamente normal e tu acaba se acostumando com isso. Se lá fora é frio? É, mas assim, se tu tá preparado, acaba não sendo. Nossa, aí não tem muro e tal. Ah, eu me sinto sem privacidade. Cuidado. No Brasil se usa muro não por causa de privacidade na maior parte das casas. Aqui não tem muro, só que tu não tem invasão de privacidade. Ninguém fica olhando a tua casa na parte da frente. A parte de trás e nos lados tem muro em algumas casas, na nossa tem, então eu não consigo ver a casa do vizinho ali dentro da casa do vizinho. E na rua, se tu tá passando na rua, às vezes tem casas que tu consegue ver a sala inteira da pessoa lá dentro. Só que ninguém se incomoda com isso. É cultura. Você sente isso porque você tá acostumado no Brasil a se fechar porque você tem medo de que vai acontecer alguma coisa. Aqui é diferente. Também me perguntaram, se eu desenvolvo pra iOS, que é o sistema pra Apple, pra iPhone, ou iPad, por que que eu uso Android? Interessante. Na verdade, eu não preciso ter um iPhone pra poder desenvolver. Ou então, é que nem assim, ah, o vendedor da Chevrolet ele anda com um Gol. Como? Não pode? Sabe? Então não tem nada a ver. Parem de comparar iPhone com Android. São coisas que não tem nada a ver. iPhone é um telefone, tá? E Android é um sistema operacional. Então você não pode comparar um iPhone que custa, no Brasil, vamos dizer, 5 mil reais com um telefone Android que custa 800 reais. Não pode. A qualidade de hardware deles é completamente diferente. Você tem que comparar um top de linha Android com um iPhone que tem o iOS. Aí sim, pro meu uso, tanto do canal como o uso pessoal, eu gosto mais do Samsung Galaxy S7 que é o que eu uso pra filmar. Eu tenho uns acessórios, eu vou ainda fazer um um vídeo sobre isso. Eu uso lente e tal com o iPhone, com o Galaxy S7. Porque a câmera do Galaxy S7 eu acho assim, imbatível. Pode falar o que quiser, mas assim, de todos os testes que eu já fiz é a que melhor funciona. E eu acho o sistema operacional Android mais rápido. Em muitas situações. Eu já tive iPhone, já tive vários Androids, já tive Windows Phone, já tive vários telefones. Às vezes até ao mesmo tempo meus amigos brincam Ah, vem o cara com os três telefones e os três telefones com um sistema operacional diferente. E pra desenvolver eu não preciso ter eles, apesar de eu ter um iPad que eu posso usar também pra testar, mas quando você desenvolve você tem um simulador que eu posso simular todas as versões dos iPhones que eu quiser. Desde lá do 4 até o iPhone 7. E todos os iPads também. Então, isso não é problema. Eu consigo simular dentro do meu computador como que um programa se comporta dentro do dispositivo. Bom, antes de terminar eu quero comentar sobre a identidade visual do canal que tá mudando, né? Porque a gente já tava há um tempo meio que aquela identidade feinha e tal e agora eu resolvi investir nisso e ficar mais legal. Eu tô tendo ajuda da Brenda da BC Design. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Ela cria logotipos, ela cria identidades visuais. Assim, tudo o que você quiser sobre design ela vai te ajudar com preço super camarada. Fala que veio aqui do canal. Vocês vão gostar do trabalho dela. E ela é bem rápida. Então eu vou ficando por aqui. Se ainda não é inscrito no canal se inscreva. Deixa aquele like, gente. Não se esquece de deixar o like. Compartilhar nas suas redes sociais. Não se esquece também de seguir o canal em todas as redes sociais que eu sempre coloco aqui. Porque toda vez que sai vídeo novo eu posto nas redes também. Falou então? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho